Vamos lá, vamos pegar a cana ali agora Aí ó, cana, aí tem cana com força Aí aqui, cachoeirazona aí, ó Pessoal ali curtindo, banho Vamos lá, aqui a mata A mata pernambucana Vamos pegar a cana aqui, porque aqui tem muita cana O fosso aqui é cana Pede pra caramba, pede pra cima Pede, pede o que? Pede Macaíba Tapudo essa aqui, né? Pesando Macaíba Olha que bonita aí a mata lá Tudo verde E aí, como é que vai passar aí? Poxa, pô, joga lixo aqui Segura Vamos que vamos Olha lá Aquilo é tudo cana, lá na frente, lá naquela serra lá Cana O pau aqui é cana Tem cana com força Quando você andar aqui, você encontra cana Aí ó Oi Vai subir aí? Vai subir aí? Pensa aqui, ó Vim aqui mais Meu amigo Antônio A gente veio aqui pegar cana Pra gente levar pra gente levar pra lá, né Antônio? Pra gente levar lá pra Santa Cruz Isso aí Aqui é a mata, a zona Tudo verde Aqui a gente respira aquele ar bem gostoso Aquele ar Da natureza E vamos lá Esperando aqui Eu vou lá É isso aí Espera a Antônio ali Que ele entrou lá pra dentro E a cana fechada Vai meter Ô Antônio Sempre tem umas cascavel no canto desse, não tem? Hein Antônio? Sempre tem cobravel nos cantos desse, não tem? Tem? Cara Você tem cascavel aí dentro, não tem? Nos cantos desse assim O que? Cascavel, cobra, cobra grande Entendeu? Eita carreira Tá aí ó, aí em cima Por aí, aí, por aí Aí ó, cana Vamos tomar banho aí embaixo Aqui tem aquela cachoeira Zona aí embaixo A gente vai passar lá já já A gente só vem aqui em cima pegar a cana Vou pegar essa outra aqui O sul O forte do sul aqui é cana A gente passa aí nas estradas aí Só vem aquelas usinas Usina grande Engenho Grande Ah, já pelou um ali, já não sei? Peguei Vamos botar Na bolsa Na bolsa Na bolsa? Aí ó, tem que pelar tudinho Pra deixar assim ó Aí todos os pedaços Já leva pra chupar Já leva pra chupar Pra chupar Botar aqui na Pra consumir Pra consumir E o banho O banho é massa O banho é bom, né? Ah, deus gostei É longe pra cacete Mas também é porque é a primeira vez, né? Aí Na semana que vem Semana que vem Na ralhapa bonita Oi Domingo Dois a oito Dois a oito Vai eu, Mica Um irmão meu E a mulher dele Um irmão que o sul Encoxado aí, sabe? É Tem isso aí já Pega uma cana Agora vamos lá embaixo Tomar banho Oi É voltar pro banho Não é rapaz Isso é uma nojeira Isso aqui era Era pra se colocar o quê? Mas porque aqui O carro do lixo não vem aqui, né? A zoada das cachoeiras Vamos lá embaixo agora Vamos passar lá Vamos lá Vamos que vamos Descer aqui Descer aqui Eita Vou por aí não Dá pra passar por aí não, tá? Vai aí que bonito E ali Tá bom aí, tá? Tá bom aí, hein, tá? Ó a cana aí Ó a cana aí, ó Então é isso aí, gente Vamos ali buscar a cana Vamos lá Meu amigo Antônio aqui, ó É isso aí Se você gostou Deixa o seu like Comenta Inscreva-se Ativa o sininho Das notificações Valeu